Finalmente, a seleção de Angola venceu uma partida de futebol no Cannes. Depois de 12 anos, a vitória veio, finalmente, contra a Mauritânia. Mas o jogo foi traumático, traumático de verdade. A cada lance da Mauritânia, eu lembrava do 4x4 contra o Mali. Então esse jogo foi uma mistura de trauma e esperança ao mesmo tempo. A Angola fez o primeiro gol, eu celebrei muito. Gol, gol. Quando a Mauritânia fez o gol, eu falei, meu Deus do céu. Neblu tirava uma bola, falava, vai Neblu, pega Neblu. E depois veio o 3x1, falei, opa, finalmente. Depois veio o 3x2, falei, caraca, vai acontecer de novo. Mas estou muito feliz que a Angola tenha vencido essa partida. Agora nós estamos em primeiro lugar no grupo. Bora celebrar, bora brigar. E agora vamos se classificar.